Onde uns não veem nada, outros encontram um mundo por descobrir. Roupa a rigor, binóculos ou um guia de campo e uma máquina fotográfica são estes os ingredientes para uma saída pelo campo para o passeio de observação de aves que o Núcleo Regional da Guarda da Quercus organizou este sábado em Celúrico da Beira. A observação de aves no seu meio natural, atividade internacionalmente reconhecida como birdwatching, conta já com 80 milhões de adeptos em todo o mundo, sobretudo no Reino Unido, Escandinávia e Estados Unidos da América. Portugal ainda não é muito conhecido para o birdwatching, mas tem vantagens competitivas a explorar. Segundo a Quercus, Celúrico da Beira foi recentemente considerado um espaço de excelência para observação de aves. Este evento, que está integrado no fim de semana europeu de observação de aves, que é um evento anual e europeu, já costuma ser realizado pelo Núcleo Regional da Guarda da Quercus e este ano surgiu a ideia de ser em Celúrico da Beira porque houve um artigo divulgado na imprensa local há algum tempo que Celúrico tinha sido considerado um paraíso para os observadores de aves. Estamos a constatar isso mesmo, neste bocadinho já vimos mais de 30 espécies diferentes e é um potencial ecológico da biodiversidade existente aqui no concelho que a Quercus tinha que aproveitar. Numa manhã com bastante nevoeiro, os birdwatchers puderam observar em poucos quilómetros cerca de 30 espécies de aves. Tratou-se de um percurso de baixa dificuldade com pontos de observação e escuta da ave fauna. O birdwatching insere-se no turismo de natureza e caracteriza-se por permitir explorar o mundo das aves e promover o património natural em simultâneo. É uma atividade acessível a todos, de todas as idades, barata, basta ter um bom par de binóculos ou um menos bom, no caso do meu é menos bom, mas serve-me a mesma, e um guia, um livrinho, que ajuda a identificar o que se está a ver e já se pode passar um dia a observar pássaros. A observação de aves ou birdwatching no seu habitat natural é uma atividade relaxante e fascinante que pode ser praticada por crianças, jovens e adultos, sendo um dos hobbies mais apreciados em todo o mundo. A grande diversidade paisagística deste concelho e a existência de diferentes ecossistemas, nomeadamente zonas úmidas, florestas, montanha, praias fluviais, escarpas e zonas agrícolas, tornam um local de excelência para a realização desta atividade. Atualmente fazem-se 22 milhões de viagens na Europa para observar aves, mas este número poderá duplicar até 2015. O turismo de naturezas é uma das prioridades do Plano Estratégico Nacional de Turismo.